E você mandou o seu herói para o nosso canal, para que a gente pudesse produzir um vídeo contando a história dele aqui. E por isso, agora você vai assistir o Heróis da Galera 3, o quadro campeão de visualizações do nosso canal, que é um quadro que eu adoro fazer e que vocês dão um apoio incrível. Então fica aqui comigo para conhecer quais são os nossos heróis da Galera. Fala, Jovem Herói! Aqui quem fala com você é o Jonathan Maia. E hoje vocês mandaram heróis incríveis, cara. O canal que conta a história do seu personagem favorito está com muito conteúdo bacana para trazer para vocês. Porque eu separei os melhores heróis que vocês mandaram por e-mail. E olha, tem heróis e personagens muito maneiros. O problema é que eu até queria inserir esses personagens na nossa parte 2 do vídeo. Só que eu achei que alguns deles eram meio dark, assim, meio assustadores. Então, por isso eu estou fazendo esse vídeo especial, onde a gente vai contar heróis mais macabros, mais tenebrosos, sabe? Aqueles ali que te dão medo e que tem um visual incrível e também são super poderosos. Vamos começar o nosso vídeo falando sobre um dos heróis mais legais que me mandaram para o meu e-mail. Eu estou falando do poderoso Steve. O nosso personagem Steve está mais para um super vilão, já que ele tem poderes extremamente incríveis que extrapolam até os limites da realidade. O Steve foi a criação do nosso inscrito, Nicholas Cartunista. E olha, eu gostei muito desse personagem, porque eu achei a história dele bem legal. A história do Steve começa quando ele é criança, quando ele quer entrar numa organização chamada Guerreiros do Tempo, onde simplesmente existem heróis super poderosos que unidos tentam proteger nossa realidade das maiores anomalias temporais. O problema é que com o passar do tempo, os Guerreiros do Tempo perceberam que o Steve tinha uma força super poderosa, que poderia um dia, inclusive, destruir a Terra, cara. Só dele estar na Terra, ele já era uma ameaça. E assim, para proteger o nosso planeta e também toda a realidade, eles decidem mandar o Steve num foguete para outro planeta. E olha, ele fica sozinho por oito anos perdido no espaço, até que ele finalmente consegue aterrissar num planeta. Só que o Steve não ficou ali tranquilo, pensando no que poderia fazer. Ele decidiu começar a estudar e aprender enquanto ele estava nesse tempo, nesses oito anos, no espaço, perdido totalmente. E com isso, ele consegue se tornar um cara tão inteligente, ao ponto de descobrir que se ele roubasse os núcleos de planetas, eles poderiam utilizá-lo como armas. Cara, é isso mesmo. Ele é tão forte que o Steve consegue simplesmente roubar os núcleos do planeta. E quando ele rouba núcleos, ele fica ainda mais forte. E o poder de destruição dele, se antes era de poder destruir a Terra, agora se tornou um poder de destruir todo o universo. Ele é um cara extremamente forte. Que outro personagem de quadrinho você já viu que consegue roubar núcleos? Eu achei muito legal, achei o poder dele muito roubado. Obrigado, Nicholas, por ter mandado aqui o seu horário para a gente. Eu gostei muito do Steve, principalmente desse visual. Vamos agora falar do nosso próximo herói da galera. Eu estou falando do poderosíssimo Shark Neal. Um herói que tem um visual que eu achei, cara, muito interessante. Até porque, cara, eu gosto muito de heróis aquáticos, como o Aquaman e o Namor. Principalmente o príncipe submarino, cara, eu gosto muito dele. A história de Shark Neal vai começar com William, o filho de um brilhante cientista, que, olha, um dia acabou descobrindo que seu pai estava fazendo experiências com pessoas. Ele pegava pessoas e fazia mutações com elas, para transformá-las em um híbrido de peixe com humano. O problema é que, um dia, o William descobriria todo esse esquema que seu pai fazia com as pessoas. E ele decidiria confrontar o seu pai, mas ele não perderia tempo e destruiria todas aquelas evidências. E, com isso, o William tenta proteger o seu pai, já que ele estava destruindo tudo e poderia se machucar. Quando, de repente, ele entra em contato com um desses soros de transformação e vira um poderoso garoto tubarão. O poderoso Shark Neal. A partir desse dia, o Shark Neal utilizaria suas habilidades para derrotar as pessoas que foram transformadas pelo seu pai para, também, proteger o nosso mundo das mais diversas ameaças. O Shark Neal foi uma criação do nosso inscrito, Luiz Henrique Portela, de Guarulhos, São Paulo. Obrigado por ter mandado esse herói para a gente. Gostei muito do Shark Neal. Nosso próximo personagem é o Jaron Heck Tecno Mago Mark I. Um poderoso super vilão que está disposto a destruir o mundo. Lembra que eu falei que, nesse vídeo especial, a gente só ia falar sobre vilões? Então, esse é, com toda certeza, um vilão excessivamente poderoso. Na realidade, onde vive o poderoso Jaron Heck, ele é, simplesmente, um mundo onde existe magia e tecnologia. Todas as pessoas sabem muito bem como utilizar seus mais diversos dons mágicos. E também são muito inteligentes, sabendo como utilizar também a tecnologia. Então, eles são excessivamente roubados nessa realidade. O mais louco é que existem duas facções e uma sempre está em guerra com a outra. O problema é que a família Heck, simplesmente, era de uma facção e um dia foi atacada por outra. E, olha, todo mundo foi assassinado, incluindo o nosso personagem. Mas o Jaron acabaria sendo ressuscitado por ser uma criança e ser necessária a menos força para conseguir trazer ele de volta à vida. A partir do momento que o Jaron voltou à vida, ele decidiu dedicar cada um de seus dias a ficar cada vez mais inteligente em tecnologia e também a aprimorar seus dons místicos, até se transformar no maior feiticeiro desistente daquela realidade. E ninguém poderia um dia estar à altura do poderoso Tecno Mago Mark I. E utilizando esse artifício, ele um dia, e utilizando esse artifício, e utilizando-se do fato de ser o mais poderoso de todos, ele se tornaria... O problema é que o poder corrompe. E quanto mais poderoso ficou Jaron, ele também decidiu atacar toda a humanidade, se transformando no vilão mais poderoso de todos os tempos, utilizando os mais diversos dons místicos para fazer o que ele quisesse. O nosso próximo personagem, eu achei ele excessivamente criativo. Ele foi mandado pelo nosso inscrito Edmilson Silva. E olha, o Edmilson sempre faz uns personagens muito interessantes e muito criativos. E esse, pra mim, foi o auge que ele atingiu. Cara, eu gostei muito desse personagem. Esse personagem é um francês de meia-idade e um artista de renome, de muito sucesso. O problema é que na arte, um dia você tá no topo, e outro dia você tá embaixo. E as pessoas pararam de comprar a arte dele, pararam de se interessar por seu trabalho. Dessa forma, ele percebe que as pessoas precisavam, novamente, homenageá-lo e exaltá-lo, mostrando que ele era o maior artista de todos os tempos. E assim, pra mostrar o quanto a sua arte era poderosa, ele simplesmente decide que iria criar uma arte para roubar. Ah, ele passa a utilizar as suas obras de arte, os seus quadros, para criar as mais diversas engenhocas para utilizar no mundo do crime, já que o Claudon aprendeu conhecimento sobre robótica, se tornando um vilão excessivamente poderoso, que poderia assaltar os mais diversos bancos e se tornar uma ameaça gigantesca para toda a humanidade, já que seus quadros sempre escondem um segredo oculto. E o Claudon é um cara excessivamente forte. Eu achei a história dele muito legal e muito bem trabalhada, e, principalmente, esse poder, essa habilidade de criar com a sua arte robôs. Ele pega, olha uma arte que ele fez e se baseia para criar um robô. Achei uma pegada bem realista e bem legal, bem parecido com o quadrinho. Obrigado, Edmilson, por ter mandado pra gente. E aí, meu herói, esse vídeo vai ficando por aqui, onde eu te contei mais um pouco dos nossos heróis da galera, os heróis que você criou e mandou pra gente, pro nosso canal, pra que a gente pudesse fazer esse vídeo aqui especial contando o seu herói. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Não esquece de deixar aquele like aqui embaixo e também de se inscrever no nosso canal. A gente tem vídeo sempre sobre esse quadro. E você pode até assistir aqui do lado outros heróis, né, galera? A gente se vê na próxima. Um duplo H pra você e um Esqueta Plush.